Olá pessoal, esta é mais uma videoaula do Software ES2 Store e hoje vamos falar sobre a tela de pedidos de venda. Vamos lá então. Bom, a tela de pedidos de vendas pode ser acessada pela barra lateral ou pelo menu vendas, movimentação, pedidos. Essa tela aqui é a tela principal das vendas da empresa. Então, é muito utilizada e a gente tem diversas integrações desta tela com outras partes do sistema. Então, vamos primeiro começar explicando os campos. Então, por exemplo, vamos incluir um registro aqui. Ele vai trazer o número do pedido, que é um sequencial do sistema, a data atual, o tipo. Então, ele pode ser normal ou convênio. O convênio, quando é convênio, o sistema vai buscar o convênio do cliente. Lá no cadastro cliente tem o convênio e só vai permitir fazer a venda na condição de pagamento do convênio. Então, essa é a solução que a gente tem de convênio e o pedido normal é um pedido que não é de convênio. O cliente aqui, a gente vai botar o nosso cliente de teste. E aí começam as validações. Depois eu entro em cada uma. Vamos dar um ok aqui. O vendedor. Então, a empresa pode trabalhar com diversos vendedores e até para questões de comissões de venda e tal. Então, informação importante. A condição de pagamento. A condição é em quantas vezes o cliente vai pagar. Esse aqui é um cadastro, então, aqui temos diversas condições, com entrada, sem entrada. Tem a possibilidade também de fixar um dia, três vezes dia 10, por exemplo. A forma de pagamento, como que o cliente vai pagar. Vai ser em carteira na própria empresa, cartão, hiper, master, visa, dinheiro. Enfim, diversos cheques também. Tem o controle de cheques recebidos. Então, aqui é como o cliente vai pagar. Também é um cadastro do sistema. Número da consignação. Isso aqui é do módulo de consignação de vendas. Esse módulo aí para as empresas que têm representantes, que vão até a loja, retiram mercadorias e saem para vender. E depois retornam ali os pedidos que foram vendidos. E em um determinado momento, fazem o fechamento de tudo que foi levado para a venda. Então, através dessa informação aqui, o sistema vai controlando tudo que ele levou e tudo que ele vendeu de uma consignação. Vale presente. Também temos uma videoaula só sobre isso. Mas seria quando o cliente vai estar fazendo uma compra e parte ou total do valor será pago através de um vale presente. Percentual de desconto. Esse percentual aqui é um desconto geral do pedido. Então, se a empresa está com uma política de, sei lá, 10% de desconto, pode trazer aqui esse percentual. Ele vai aplicar o percentual automaticamente em todos os produtos que forem vendidos. E aqui embaixo a gente lança os produtos. Vamos lançar aqui um produto 1, que é o diversos, que a gente pode alterar a descrição. Os produtos cadastrados, daí o sistema não permite alterar a descrição. Eu posso botar um desconto também por item. Quando o desconto do pedido é zero, eu tenho a opção de botar o desconto do item. Então, eu poderia botar aqui 10% de R$100, R$90. Mas se fosse lá em cima, eu não teria essa opção aqui no item. Ele já traria o desconto padrão do sistema. Ao lançar um item aqui no pedido, o sistema lança o movimento de estoque, que é a telinha aqui de movimento de estoque. Ele vai lançar aqui o movimento. Desde que não seja o 1, claro, o produto 1 não tem controle de estoque. Aí vai o tipo saída, pedido, quando, qual produto, a quantidade, o valor de custo, o número do pedido, todas as informações aqui. Bom, feito a venda aqui, aqui terminou de lançar os itens do cliente, do pedido, para esse pedido do cliente. A próxima etapa é fazer o faturamento, em geral, o contas a receber. E aí entra algumas questões importantes, que são principalmente questões de crédito próprio. Então, digamos que a empresa tenha uma opção do cliente comprar em carteira, que seria no carnê próprio da empresa. Quando é venda no cartão, venda à vista, é mais tranquilo. Mas quando é venda na carteira, a prazo, o sistema tem algumas opções de controles. Então, conforme a gente viu ali, eu só vou passar aqui de novo. Eu vou botar o cliente, e ele já me dá algumas mensagens. Favor atualizar os dados do cliente. E o cliente possui títulos pendentes na loja. Então, na tela de configurações, a gente tem diversas opções para essa questão financeira. Aqui a gente tem, avisa o cliente SPC na venda. A venda, avisa o cliente atualizar dados, que foi a que mostrou para nós. E avisa o cliente crependente. Então, a única que ele não mostrou foi SPC, porque o cliente não está no SPC. Lá no cadastro do cliente, a gente tem um campo que é o SPC. Vamos posicionar aqui no nosso cliente. Aqui, campo SPC. Isso aqui indica que o cliente está no SPC. Então, na hora da venda, o sistema já vai mostrar uma mensagem. Então, esses são avisos na hora da venda. Avisos na hora da venda. Já para alertar o cliente. O cliente, desculpa. Para alertar o vendedor que está fazendo o pedido. Além disso, o sistema, nesse aviso, ele tem aqui, dias para atualização. Então, o sistema vai verificar essa atualização. Digamos assim, a cada 90 dias o cliente tem que atualizar. Eu vou marcar aqui a opção controle de atualização, que é para o sistema fazer o controle. Aquela outra opção era só para aviso. Agora, a gente está colocando o controle. Se eu tentar gerar contas a receber, ele vai dizer que você precisa atualizar os dados. Por que dessa solução? Aqui estão os dados. Aqui a gente clica em atualizar e deu. Está atualizado. Claro que teria que ser feita uma conferência, mas é essa rotina que já marca a data de atualização. Isso aqui é porque, digamos que um cliente ficou um bom período sem comprar na loja. E ele chega e vai fazer uma compra grande no crediário próprio. Então, é importante atualizar os dados do cliente ali, conferir se ele mudou de número de telefone, alguma coisa, algum tipo de informação desse tipo aí. Para evitar que o cliente fique, compre e tenha mudado de endereço, alguma coisa assim. E acaba-se perdendo esse valor da venda. Certo? Ok. A outra opção que tem para controle na venda é o limite de crédito. Então, aqui, você coloca a renda do cliente e em percentual. Quantos por cento dessa renda aí você libera o limite. E pode parcelar também. Digamos, qual que é o limite mensal. Digamos, três parcelas daria 150 mensal que o cliente poderia usar. Essa é uma parte. A outra parte está em configurações. Aqui na parte financeira tem aqui o controle de limite de crédito, se é mensal e se tem que verificar. Se verificar títulos em atraso. E o controle de liberação de venda. Liberação, ela pode ser, tu não bloqueia, tu bloqueia ou tu libera somente com senha quando ultrapassar o limite. E o limite pode ser geral, mensal ou todos. Mensal e geral. Então, o sistema vai estar olhando os dois. No nosso caso aqui, a gente colocou mensal e esse valor aqui por mês, no máximo. Então, o que que acontece? Vamos gerar o conto a receber, não vamos acrescentar juros, o sistema gerou. Agora a gente vai no cadastro do cliente. Vamos só reposicionar na tela aqui. Ó, mês nove. Eu estou com um valor utilizado um pouco maior porque tem outras vendas. Mas ele trouxe os 450, que é o limite dele, né? O valor utilizado e o saldo daquele mês. Se o cliente fosse fazer uma outra venda aqui, vamos lá. Vamos forçar aqui, cliente. Ó, vamos lá. Trinta. Não tem nada. E vamos ver quanto que falta aqui para ultrapassar o limite mensal. Vamos botar trezentos reais aqui. Tem um saldo de 95. Trezentos reais. O cliente, vamos ver como é que está aqui. Está pedindo liberação com senha, né? Então, o sistema deve nos pedir nesse momento a senha, né? Ó, deseja acrescentar juros, não. O cliente ultrapassou no período nove e pediu a liberação. Ó, vou colocar a liberação do administrador. Passou. Se a gente entrar no cadastro, né? Ele vai ficar com um saldo negativo, né? Mas foi autorizado a venda para esse cliente, né? Então, tem a opção de ser mensal, geral, né? Todo o limite. E tem a opção também de bloquear, não bloquear ou liberar só com senha, né? Isso são as opções aí, né? Na hora do faturamento do pedido, né? Para que a empresa não perca dinheiro aí por inadimplência, né? Além disso, né? Então, essa parte aqui, então, o cliente lançou o cliente, os dados, né? Lançou os produtos, gerou o conto a receber. Temos diversos relatórios aqui, né? Então, tem o relatório do pedido, né? Que vai imprimir aí, né? Os dados do pedido, né? Tem até alguns textos aqui de garantia. As parcelas podem aparecer. Eu tenho carnê, né? Opção de carnê. Esse é um modelo. O legal desses relatórios aqui é olhar lá em configurações. Então, aqui a gente tem o modelo pedido carnê. Estou com o modelo 3. Posso botar o modelo 1. O modelo do carnê. Estou com o 3. Vou botar o 1 aqui também. E a gente vai testando aí o que mais... Vamos ver o carnê aqui, ó. O modelo 1 já é bem diferente, com código de barras, né? Cada parcelinha. Pedido carnê. Também, né? Temos... Ó, sai um texto aqui, né? Pra fins de SPC, né? Então, temos diversos relatórios e diversas opções em cada relatório. E esse REC aqui é de recibo, né? O recibo mini cupom. Então, esse aqui funciona pra impressora não fiscal, né? Seja Daruma, Bematec, né? Então, a empresa tem uma dessas impressorinhas, essas térmicas, né? Pequenininha. Tem a opção de imprimir aqui o mesmo relatório do pedido carnê, só que através dessa impressora. Nota promissória também, né? Caso a empresa trabalhe com esse tipo de documento. E aqui não tá habilitado, né? Porque não configuramos, mas tem a opção de gerar o cupom fiscal da venda, né? Então, fez aqui e envia direto pra impressora fiscal da empresa, né? No caso, esse projeto aqui trabalha com a impressora Bematec, né? Né? Pra funcionar corretamente. Gente, o que eu tinha pra apresentar era isso. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.